Meu coração explode de felicidade Meu coração explode de felicidade Não precisa nem dizer que me ama de verdade Meu coração é muito bom, não tem maldade Não consigo entender tamanha fragilidade Meu coração tem mania de amor Meu coração tem mania de se amar Meu coração vagabundo pra danar Coração pra gostar de se entregar E tá com o coração alado Meu coração pra gostar de se envolver Coração pra gostar de se meter Aonde não é chamado Meu coração marginal Coração fora da lei Vive atirando pra todo lado Quem quer entrar sem bater Tem que aguentar apanhar Ali nesse coração, safado Meu coração, meu coração Explode de felicidade Não precisa nem dizer que me ama de verdade Meu coração é muito bom, não tem maldade Não consigo entender tamanha fragilidade Meu coração tem mania de amor Meu coração tem mania de se amar Ei, coração vagabundo pra danar Coração pra gostar de se entregar E tá com o coração alado Ei, coração pra gostar de se envolver Coração pra gostar de se meter Aonde não é chamado Meu coração marginal Coração fora da lei Vive atirando pra todo lado Quem quer entrar sem bater Tem que aguentar apanhar Ali nesse coração, safado Meu coração, meu coração Explode de felicidade Não precisa nem dizer Que me ama de verdade Meu coração Seu amor é muito bom, não tem maldade Não consigo entender tamanha fragilidade Meu coração Meu coração Explode de felicidade Não precisa nem dizer Que me ama de verdade Meu coração Seu amor é muito bom, não tem maldade Não consigo entender tamanha fragilidade Não consigo entender tamanha fragilidade Não consigo entender tamanha fragilidade Tá ali nesse coração, safado Tá ali nesse coração, safado